Olá, eu sou o professor Mário Monteiro, sou professor aqui do Instituto Federal de Pernambuco, no campus Pesqueira. Atualmente, estou como pró-reitor de pesquisa, pós-graduação e inovação da nossa instituição, mas sou professor de Física. Eu sou natural de Natal, no Rio Grande do Norte, foi onde eu fiz toda a minha formação acadêmica, onde eu pude cursar o bacharelado em Física e, posteriormente, fiz a licenciatura em Física e também o mestrado e o doutorado. Tive uma pequena participação na pós-graduação lá na Universidade Federal do Ceará, onde eu pude cursar um doutorado de sanduíche e toda a minha formação acadêmica foi em Física Pura na área de Física do Estado Sólido. Em 2004, eu fiz o concurso para professor substituto do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Na época, era o NED Mossoró, lá do Instituto, que ainda era Cefete. E eu tinha tido, anteriormente, uma pequena experiência na rede privada, mas foi realmente uma experiência de cerca de um ano. Mas, lá no Instituto Federal do Rio Grande do Norte, no campus Mossoró, foi onde, realmente, eu me encantei por essa bela instituição que hoje a gente trabalha, que é o Instituto Federal, que participa da rede federal dos institutos pelo Brasil afora, e onde eu pude me encantar mais ainda pelo ensino de Física. E aí, eu comecei, realmente, a direcionar as nossas pesquisas para o ensino de Física e não mais para a Física Pura, no Estado Sólido. Até porque, na instituição, tanto lá, que eu passei um ano como substituto, para depois entrar aqui em 2005 como professor efetivo, a gente não tinha colegas na área de Física Pura e, principalmente, Estado Sólido. Então, a gente procurou mudar um pouco a linha de pesquisa, toda essa área de pesquisa e as linhas de pesquisa para o ensino de Física. Então, a gente teve algumas oportunidades lá no campus Pesqueira para criar vários projetos de pesquisa. A gente criou também um projeto maravilhoso de ensino, pesquisa e extensão, que existe até hoje, que é o Clube de Astronomia Vega do Campus Pesqueira, onde a gente tem outros colegas que atuam lá. Hoje, fazendo a coordenação, fazendo os trabalhos de orientação, selecionando os estudantes bolsistas. E é um projeto que tem, realmente, formado muitos colegas. Inclusive, hoje, o coordenador do clube, um dos coordenadores é o professor Cícero, o qual foi nosso aluno e foi aluno do campus Pesqueira e também foi meu aluno. Com muita honra eu digo isso porque participou, ele participou da primeira turma desse projeto e hoje é um grande pesquisador na área e também faz parte do nosso projeto de pesquisa. Então, a gente vem procurando estimular, academicamente, por meio da pesquisa aplicada no ensino de Física, toda essa garotada aí que adentra, tanto nos cursos integrados, em nível médio, como também no ensino superior, de graduação. Lá em Pesqueira a gente tem a licenciatura em Física e agora a gente criou uma especialização que está começando esse ano. Então, a gente teve a oportunidade de participar de toda essa trajetória. Então, a gente contribuiu lá por um período em sala de aula, unicamente, exclusivamente em sala de aula. E a partir de 2009, enveredei também pela gestão na nossa instituição e venho até hoje trabalhando também, dando algumas contribuições na gestão acadêmica da nossa instituição. Então, a gente teve a oportunidade também de contribuir nessa parte de incentivo às ciências, à Física Aplicada, de uma maneira diferente. Então, hoje a gente tem algumas publicações na área de ensino de Física, utilizando astronomia como um elemento motivador, mas também desenvolvendo novas metodologias de ensino que possam ser diferentes das metodologias tradicionais e que possam estimular cada vez mais os nossos estudantes por meio da aplicação. A gente tem também um trabalho na inovação, a gente tem patente, registro de programa de computador, mas tudo nesse foco na área de ensino de Física, onde a gente pode estar publicando, pesquisando e depositando patente em instrumentos, em metodologias, em novos processos que busquem realmente aprimorar o ensino de Física de uma forma bem aplicada e de acordo com o que o estudante realmente se sinta dentro do processo, que ele veja, que ele possa sentir a Física presente no seu dia a dia e realmente tenha os estudos como um grande elemento motivador em sua história. Então é isso, um grande abraço a todos e parabéns a todos que fazem parte desse grande projeto de Física no estado de Pernambuco, é um estado muito forte na Física, na Astronomia e a gente está aí dando a nossa humilde contribuição e espero que todos possam se sentir motivados também pela Física e pelas Ciências. Um grande abraço!